Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O movimento dos trabalhadores sem terra realizou na sexta-feira, 17 de março, a 14ª abertura da colheita do arroz agroecológico, na sede comunitária da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita. No encontro, produtores apresentaram a produção de arroz livre de venenos e discutiram sobre modelos de desenvolvimento na agricultura para famílias assentadas, além de demonstrarem os resultados da reforma agrária. Participaram do encontro diversas autoridades, além do presidente da Assembleia Legislativa, Edgar Preto. Se lá é caça do povo, se lá é caça dos gaúchos e da saúcha, e se escolher um presidente que tenha lixo no movimento, que venha do NSP, o filho da União Preto, eu jamais vou me acervatar e quero firmar esse compromisso na casa do povo. Não terá mais grave, não terá mais polícia definido. Trabalhadores que querem estar lá, é que eu quero uma decisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho